e hoje eu vou fazer um empadão que derrete na boca gente sabe aqueles empadão assim bem recheado e bem gotoso hoje eu vou fazer e vou mostrar para vocês como que eu faço o meu empadão primeiro vou começar com recheio para ele ficar um pouquinho frio para quando a gente colocar na massa tá bom então vou mostrar aqui para vocês o que eu ponho no meu empadão e também vou mostrar um segredinho para vocês gente sabe para ele ficar cremoso e a gente não tem o queijo em casa não tem aquele requeijão tem um creme de leite então vou mostrar para você uma dica super prática super econômica quem disse que o meu empadão não fica cremoso sem queijo eu vou ensinar para você hoje gente em uma panela eu vou colocar um fio de azeite e a gente refogar e o nosso recheio aqui eu já tenho o frango que eu sempre cozinho e já passo no processador e sempre já deixo nas duas sacolinhas individuais no freezer gente que fica bem mais fácil quando dá vontade de fazer alguma coisa assim bem rapidinho então é super prático você cozinhar o frango e já deixar ele desfiado ou processado numa sacolinha ou num tapoé na sua geladeira no seu congelador é bem prático vou acrescentar tempero caseiro da sua preferência o meu tempero caseiro gente sempre me pergunta gisele que tempero verdinho tem receita aqui no canal tá então se vocês querem dar uma olhadinha tem aqui aqui no canal então vou deixar dar uma fritadinha aqui né o cheirinho para o alho já dá aquela torradinha não muito para não queimar gente esse tempero é muito prático porque ele serve para tudo gente sempre fica bem verdinho então por isso que eu sempre faço propaganda dele aqui porque sempre me perguntam e outra né gente eu tenho que vender meu peixe se eu não vender ai 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 né muitas pessoas que estão chegando agora não conhecem e não vai saber tá deixa eu dar uma misturadinha aqui e vou terminar de colocar todo esse frango gente isso fica bom fica bom então pro final de semana se você quiser fazer surpreender o povo ai ó esse empadão que derrete na boca então vou deixar dar uma fritadinha pra incorporar aqui o alho e geralmente no empadão no recheio vocês coloquem o que vocês quiserem tá gente então vou deixar dessa fritadinha e vou acrescentar aqui também sazon pra dar uma corzinha vou colocar dois envelopes você não tendo sazon você pode colocar a páprica a páprica doce o colorau só mesmo pra ficar uma cor bem bonita né deixa eu ver se só um vai dar eu gosto ele bem coloridinho gente vou colocar mais um e não se preocupem porque o sazon daqui não tem sal tá gente então vocês que possam pensar que vai ficar muito temperado muito sal o sazon não tem sal vamos deixa ele dar essa fritadinha como ele já está cozido eu só mesmo vou deixar dar uma fritadinha muito pouca é mais pra pegar o alho vou colocar também tempero verde que eu também já tenho congelado em sacolinhas assim ou em contêineres do ziploc né topoer desculpa gente eu confundo os nomes então eu já vou colocar aqui olha o tempero fica verdinho também esse é meu cheiro verde e aqui eu estou optando por coentro então pode ser cebolinha, salsa, o que mais você gostar nós aqui em casa usamos bastante o coentro então é bem prático já deixar tudo lavadinho congelado que você faz rapidinho uma receita então aqui já deu uma fritadinha eu vou acrescentar tomate e pimentão picado bem picadinho eu acho que alguém já me perguntou se eu não uso muito cebola se não me engano é até a Paulinha né Paulinha se eu não gosto muito de cebola gente eu uso cebola só que eu tenho um trauma de infância com cebola eu uma vez me envenenei com cebola dormida em um omelete então desse dia pra cá eu sempre tenho medo mas uso sim de vez em quando eu uso cebola tá então Paulinha você que já reparou é por isso tá bom porque aí já desse eu conto a história pra vocês gente gente olha como que já tá ficando bonito esse tempero esse recheio né vou acrescentar também azeitonas picadinha palmito e milho verde você querendo você pode colocar ervilhas então eu tô usando o que eu tinha hoje gente tudo que eu faço não sei se vocês repararam eu gosto bem recheado nada de miserê então nossa esse cabinho aqui tá ficando quente vou segurar com esse segurador aqui de silicone então gente ó vamos misturando vou colocar também um pouquinho de pimenta calabresa claro né quem me conhece sabe que eu adoro pimenta não tendo aquela beleza vocês podem colocar pimenta do reino ou se você não gosta também não precisa e vamos misturar isso tudo aqui né gente você que tá chegando agora meu nome é Gisele e eu moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas pra vocês mas também mostro como que é a nossa vida aqui nos Estados Unidos então se você tem curiosidade de saber faça um tour pelo canal tem muita coisa boa também te convido a participar de vários sorteios que acontecem aqui no canal pros inscritos é uma forma carinhosa de agradecer a cada um de vocês por estarem fazendo o canal crescer quando completarmos 500 mil inscritos aqui no canal vai ser sorteado 7 mil reais 7 mil reais pra 50 inscritos 140 reais cada e quando completarmos um milhão gente um milhão será duas motos zero quilômetro pra dois inscritos uma moto cada então se inscreva no canal compartilhe divulgue nas suas redes sociais me ajudem a fazer o canal crescer fora isso tem vários outros projetos que eu ajudo sempre todo final do mês tem a life dos 100 dólares que eu sorteio 100 dólares pra dois inscritos 50 mais 50 então é pra ajudar um pouquinho no final do mês e fora isso também tem o sextor então você que quer participar quer saber como funciona assista aos vídeos no gravado que você vai entender e eu vou adorar ter você aqui na família 13 minutos então aqui gente olha tá um cheiro tão bom tão bom então já tá todo refogado e nessa hora aqui gente é que a gente sempre acrescenta ou o requeijão né pra ficar bem cremoso ou cremos de leite não tendo isso então eu vou ensinar pra vocês um truquezinho que é infalível vocês vão usar uma coisa que vocês sempre tem em casa também nós vamos usar leite e trigo farinha de trigo isso mesmo gente nós vamos acrescentar aqui eu tenho um quilo de peito de frango eu vou colocar um copo de leite e duas colheres de sopa de trigo então nesse leite eu vou misturar gente vocês vão ver que cremosidade dá no recheio então se você quer fazer um empadão mais em conta não tem o requeijão não tem o creme de leite que acaba sendo um pouquinho caro misturem o leite com o trigo e vocês vão ver que o recheio vai ficar molhadinho e cremoso então aqui tá misturado eu vou acrescentar aos poucos misturou vamos misturar aqui um pouquinho e vocês vão ver que já dá uma cremosidade gente ele vai ficar molhadinho e já dá aquela cremosidade do recheio olha só olha que truque legal então vou acabar de colocar o restante para ele ficar bem molhadinho só isso gente só isso e vocês vão ter um recheio super cremoso nosso recheio pronto agora nós vamos para a massa enquanto isso ele vai esfriar gente olha só tá um cheiro tão bom tão bom vocês vão adorar esse empadão então agora vamos para a nossa massa né gente vocês desculpem que o vídeo está ficando um pouco longo mas tem receita que é assim mesmo não tem como a gente fazer em curto tempo tá então aqui eu tenho cinco xícaras e meia de trigo sem fermento tá gente essa massa não leva fermento é mais ou menos setecentas gramas eu vou colocar uma colher de sopa de sal um ovo inteiro acreditem ou não eu faço banha eu sou brasileira né então eu vou usar quatro colheres de sopa de banha se você não tiver banho gente tudo bem tá aqui eu tenho então eu vou usar quatro colheres de sopa e vou usar também quatro colheres de margarina só isso gente e agora mão na massa eu vou adiantar aqui pro vídeo não ficar muito longo pra vocês tá mas agora aqui ó é mão na massa é só mesmo misturar enquanto eu misturo aqui e de todo jeito o vídeo vai ficar um pouquinho longo pra você que tá chegando agora e sempre me pergunta por que que o canal chama 13 minutos vida nos Estados Unidos pra quem me acompanha mais tempo sabe que 13 é o meu número da sorte eu tenho vários acontecimentos várias passagens na minha vida que o 13 sempre marcou então eu sempre quis que tivesse né incorporado esse 13 no nome do canal vida nos Estados Unidos porque não é só receitinha eu queria mostrar pra vocês como a gente vive aqui também nos Estados Unidos então por isso 13 minutos vida nos Estados Unidos e porque também gosto de fazer os vídeos com menos de 13 minutos pra não ficar um vídeo muito longo e vocês acharem muito chato tá gente então é por isso você que sempre me pergunta você que tá chegando agora então vamos terminar agora aqui de amassar o ponto da massa gente é quando ela não grudar mais na mão tá é assim mesmo ela é uma massa podre tá ele fala massa podre nem sei por que né gente mas é assim mesmo tá bom então assim que ela não grudar mais na sua mão tiver tudo não tiver mais nada essa é a ponta agora a gente vai fazer na forma agora aqui numa forma refratária redonda como vocês quiserem nós vamos abrir essa massa todinha cobrindo todo o fundo e as laterais aqui gente eu já forrei todo o fundo da da travessa mais as laterais eu gosto do meu empadão bem fininho tá dando aqui pra vocês verem né é bem fininho mesmo a massa eu não gosto dele muito grosso tá eu prefiro mais recheio e vocês na hora que estiverem fazendo a massa gente se verem que ela tá ficando um pouco seca não tá desgrudando da mão vocês podem acrescentar uma colher a mais ou de margarina ou de banha tá ou até duas porque depende muito também da quantidade de lipídios da manteiga e a qualidade também da farinha de trigo tá então eu usei quatro mas se for preciso vocês podem acrescentar mais então agora aqui a gente vai colocar o nosso recheio e já vamos colocar a parte de cima o recheio já está morno tá super cremoso gente tá um cheiro assim divino divino gente de tão bom vou colocar ele todo aqui bem gente agora o restante da nossa massa a gente vai fazer a tampa pra colocar no empadão tem várias maneiras de fazer tem muita gente que põe num papel manteiga ou então num plástico um plástico filme faz com um rolo de macarrão né ou uma garrafa eu vou mostrar pra vocês como que eu faço eu acho mais prático tá então eu vou abrindo os discos assim bem fininho porque igual eu falei pra vocês eu prefiro mais recheio do que massa ó então vou abrindo bem fininho que assim eu tenho controle também a espessura que eu quero e vou colocando assim ó e depois eu só vou emendando então é bem mais prático eu acho então se você quiser tentar fazer assim ou você abrir também num plástico filme e colocar tudo por cima então eu vou fazer todos aqui e mostrar pra vocês pronto aí agora eu uso uma espatulazinha assim ó pra nivelar tudo as beiradinhas então eu acho dessa forma gente bem mais fácil sobrou um pouquinho de massa então só pra ficar mais bonitinho eu vou fazer tipo uma bolinha e colocar assim só mesmo pra enfeitar e vou pincelar com gema todo o nosso pastelão forno pré-aquecido 180 graus por uma meia hora ou até ele dourar vocês vão ver depende o forno de cada um tá então olha só sobrou massinha gente aproveita tudo hein não joga nada fora nós não estamos na época de perder nada então vou fazer tipo uma florzinha vou pincelar agora a gema minha gema aqui é bem amarelinha gente porque vocês sabem eu tenho as minhas nenecas eu crio as galinhas aqui nos Estados Unidos então você que gosta de galinha e quer dar uma olhadinha tem vários vídeos delas aqui então vou pincelar aqui rapidinho e já já eu mostro pra vocês gente olha que lindo que ficou meu empadão esse empadão que derrete na boca viu como que é fácil gente mesmo fazendo só as tampinhas né como é que fala pra colocar em cima é melhor do que fazer com rolo que dá mais trabalho então eu acho assim bem mais prático e bem mais rápido gente fica delicioso eu vou partir pra vocês verem tá super quente porque eu acabei de tirar do fogo mas eu vou partir pra vocês verem tá quero pedir vocês desculpa mesmo por esse vídeo ter sido um pouquinho longo mais do que os outros mas as vezes isso acontece gente por mais que a gente tenta fazer um vídeo curto acaba sendo longo tá mas você que teve comigo teve paciência até agora me deixa saber aqui no comentário coloque um coraçãozinho pra mim eu vou ficar tão feliz tão feliz de saber que você viu esse vídeo inteirinho sem pular porque gente esse é um trabalho feito com muito amor pra vocês as vezes é árduo as vezes tem tantas dificuldades as vezes num dia pra gente conseguir fazer uma receita pra postar pra vocês mas eu posso com tanto carinho do meu coração mesmo porque vocês merecem a família 13 minutos merece tá então vou abrir aqui agora vou partir pra vocês verem como que ele ficou e me deixe saber se você ficou comigo até agora me deixe um coraçãozinho eu vou adorar saber então vou partir aqui gente tá quente pra adenar né então vou partir assim a massa igual eu falei pra vocês eu gosto dela bem fininha pra não ficar uma massa enjoativa vou partir aqui deixa eu tentar tirar bem bonitinho olha só a massa gente tá quente deixa eu pôr o prato gente olha isso é uma massa bem fininha tá dando pra vocês verem até a fumacinha gente e o cheiro o cheiro que tá esse empadão tadinho do pôr do som ele foi até dormir gente são 11 horas da noite então demorou pra sair esse empadão mas gente olha que delícia olha o recheio olha como que fica cremoso eu queimo sempre a boca eu queimo mas é bom olha a fumacinha gente façam façam que vocês vão ver que delícia que é esse empadão que derrete na boca é muito bom muito bom hum 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 que meia boca espero muito que vocês tenham gostado um beijo a todos e fiquem com Deus me deixa saber aqui nos comentários eu vou adorar saber que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado